Conheça Diles Mais, a primeira plataforma do mundo que promove e dissemina a linguagem neutra e inclusiva. Por meio de tecnologia que reúne um conjunto robusto de regras gramaticais e técnicas modernas de processamento de linguagem natural, Diles Mais sugere adaptações aos textos inseridos na plataforma para evitar preconceitos relacionados a gênero. Indo além da simples automação, Diles Mais inclui a pessoa usuária no processo de tradução, auxiliando na promoção de uma comunicação mais consciente, respeitosa e alinhada com os princípios da DIP Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento. Conheça, use e dissemine Diles Mais. Diles Mais, comunicação para todos.